Música Certamente esse vídeo vai ser muito interessante para os videomakers que estão procurando uma lente muito aberta e clara Hoje eu apresento para vocês a Viltrox 13mm 1.4, essa lente linda que eu estou abismado com a qualidade dela Bom, depois de mais de dois anos utilizando as lentes da Viltrox, a linha Full Frame 24, 35 e 85mm Resolvi arriscar e pegar uma lente da Viltrox APS-C que é a 13mm porque não tem uma concorrente dela Tipo uma 12mm Full Frame ou uma 14mm Full Frame Da linha da Viltrox só tinha 13mm APS-C que seria a lente mais aberta deles Então, resolvi arriscar e eu estou abismado com a qualidade que essa lente trouxe Então, bora para o vídeo para vocês conhecerem mais um pouquinho dessa belezinha Música Bom, falando um pouquinho das lentes que concorreriam com ela Eu acredito que a lente mais famosa que atualmente os videomakers estão comprando Seria a Sigma 16mm 1.4 Eu já tive essa lente, a gente já testou aqui no estúdio e a gente não curtiu muito ela A gente comprou, testou e vendeu logo na semana seguinte A gente ficou bem decepcionado Principalmente com a velocidade do foco e a qualidade da imagem em si E tem um ponto bem importante As Sigmas tem um leve hábito de a sua borracha do foco ficar bem esbranquiçada E dar um aspecto bem feio da lente Se a gente já for comparar isso, na Viltrox o anel de foco dela é de metal Então a gente não vai ter esse problema de esbranquiçar E é um metal bem bom e é uma textura bem gostosa de pegar e de girar o anel Essa lente aqui é uma 13mm para sensores crop Ela é uma lente APS-C Então ela equivale a uma 20mm no sensor full frame Então outra lente que poderia ser rival dessa daqui Em um sensor full frame seria 20mm 1.8 FE da Sony É uma lente muito boa que até a gente cogitou pegar aqui no estúdio Porém ela tem um valor um pouquinho mais acentuado perto dessa daqui Recentemente a Sony lançou também outras duas lentes voltadas para a linha APS-C Que seria a 11mm e a 15mm Que podem ser concorridos com essa daqui também Futuramente eu gostaria de pegar essas duas lentes Porque ela tem um peso menor que essa Porém elas tem abertura de f1.8 Tá ali na casa E pra quem que seria essa 13mm da Viltrox? Cara, seria muito boa para as pessoas que fazem vlog Eu acho que é uma lente muito versátil, ela é bem aberto E dá aquele até aspecto atualmente hoje dos iPhones Naquelas grandes angulares Então é uma lente que seria excelente para quem faz vlog E além do mais ela tem o foco automático Seria também muito útil para as pessoas que fazem fotos de arquitetura Até a filmagem de arquitetura Dependendo do ambiente que a pessoa estiver fotografando ou filmando Vai servir de muita ajuda para o pessoal que faz arquitetura E puxando para o meu lado para as pessoas que fazem casamento Utilizando essas lentes abertas no gimbal Cara, é fantástico a gente utilizar essa lente aqui no gimbal Porque dá aquele aspecto bem amplo Pegando a decoração E também na hora que a noiva estiver entrando Vai dar aquela proporção da igreja bem grande Então é bem bacana E outro ponto no casamento também Eu gosto muito no momento da festa Onde está todo mundo na pista de dança E a gente chega bem pertinho assim Pegando quase todo mundo por estar com uma lente bem aberta Ju, por que você pegou essa lente aqui? No outro vídeo você comentou que Cara, não é melhor a gente pegar lentes full frame E pensando que futuramente a gente vai querer as câmeras full frame E depois só troca o corpo e vai ter as lentes já full frame O que aconteceu? A gente alterou todas as nossas linhas das nossas câmeras A gente utilizava a A7 III Filmando com o sensor full frame E mudamos agora para a A7 IV A gente mudou para a A7 IV Porque a gente queria o 4K em 60p E o que acontece? Quando a gente filma em 4K em 60p Na A7 IV O sensor cropa Aí o que eu pensei? Cara, eu não estou com uma verba muito grande Para investir em uma lente grande angular Porque as lentes grandes angulares são caras No atual momento Então eu vou testar Essa 13mm da Viltópolis Que já é uma linha que eu estou gostando e curtindo bastante E depois futuramente caso eu pego uma A7S III ou uma A7E V Caso lance até lá Eu troco minha lente grande angular Mas para ser sincero Eu fiquei abismado com a qualidade dessas lentes E vocês vão ver O autofoco dela a gente achou muito responsivo E muito rápido Extremamente rápido A sua nitidez Cara, eu achei linda Eu achei espetacular Ela é muito, muito próxima das lentes 24 e 35 Que a gente utiliza aqui da Viltrox Para nós, fazendo os casamentos Está de ótimo tamanho Tipo, excelente Ela é muito clara Chega na abertura de 1.4 O seu buquê Por ser uma lente cropped Vai ser de ali uma Similar a uma lente f2.2 E ela chega até a abertura máxima De f16 Ela conta com 9 lâminas de diafragma A distância focal mínima Que ela vai conseguir focar Ela é muito similar da 24 e da 35 também Ela foca a 22 centímetros do sensor Que a gente estaria filmando mais ou menos aqui E ele estaria conseguindo focar O seu bocal é diferente da 24 e da 35 milímetros O bocal dela é um 67 milímetros É a única da linha da Viltrox Que tem 67 milímetros Eu fiquei bem triste Por conta que eu comprei alguns filtros Para usar na 24 e da 35 E eu comprei para 55 milímetros E seria de grande ajuda Eu utilizar na lente grande angular também Por conta que ajuda nos reflexos E também de dar uma profundidade melhor Fiquei bem triste Eu não sei se vai ter um anel Para a gente colocar aqui E se for colocar vai dar vinheta Então não é legal Mas eu fiquei bem triste De não ser padrão o bocal da lente Mas tá bom O seu peso é de 420 gramas É um peso excelente para a gente colocar no gimbal E também não ficar cansando segurando a câmera É uma lente bem leve Ela não é uma lente pesada Por exemplo a 35 milímetros da Sigma Que eu tenho que é um quilo Então é uma lente bem gostosa de ser trabalhada Principalmente no gimbal O seu anel de fechamento de abertura Também tem o A Onde a gente vai controlar pela câmera Esse A E aqui ele é um pouquinho diferente Da 34 e da 35 milímetros da mesma linha Esse daqui é muito mais suave na abertura Olha como que a gente gira tipo com o dedo Bem fácil Eu gostei bastante É bem liso Depois que eu utilizei da 13 milímetros Eu achei muito melhor E da 35 por exemplo Ele é muito mais pesado Eu não consigo com o dedo girar Não dá Tem que pegar com dois dedos mesmo E fazer o fechamento do diafragma Mas eu não utilizo esse daqui Não foi uma das coisas que a gente se adaptou Prefiro colocar na câmera mesmo Para fazer o fechamento da abertura A 13 também conta Com uma entrada USB tipo C Para fazer os updates Eu sou adaptor da Sony Então pensar que a Sony está lançando Algumas câmeras muito boas Já com o sensor APS-C Que seria possível utilizar Essa 13 milímetros aqui Sem peso na consciência Como a FX30 Cara, já alivia bastante o nosso bolso Porque se a gente for comprar Lentes full frames e lentes crops As lentes crops Geralmente são mais baratas Mas aí fica aquele meu adendo Que se futuramente a gente comprar Uma câmera full frame E as nossas lentes que a gente tem O kit das nossas lentes Teria que ser trocado também Então tem muito ponto a se considerar Eu só comprei realmente a 13 milímetros Porque realmente não tinha Nenhuma outra milimetragem Similares daqui Que a Viltrox poderia me oferecer E estou sendo bem feliz com ela Como eu disse Atualmente a gente está trocando Todos os nossos equipamentos para a 7.4 O meu sonho é ter uma 7S III E eu não tive nenhum contato com a 7S III Para falar isso com precisão Mas eu não consideraria essa 13 milímetros Para quem tenha uma 7S III Por que, Ju? Porque como essa lente daqui É para sensores crops Se a gente colocar na 7S III Mesmo se for filmar em 4K60 A gente vai precisar utilizar a função de crop O que acontece? Com uma câmera que tem um sensor full frame E a gente precisa usar aquele sensor full frame por completo Para ter a melhor qualidade possível da câmera A gente perderia um pouquinho da maior qualidade Que a 7S III poderia oferecer Se a gente for pensar até em foto A 7S III Ela tem 12 megapixels E quando a gente cropa Ela perde mais megapixels Então realmente a 7S III Eu não recomendaria essa 13 milímetros Mas como a gente está utilizando a 7S IV Eu estou sendo bem feliz Por conta que a gente está utilizando ela em 4K60 Já com fator de crop E tá show Para mim está perfeito E as nossas imagens estão ficando fantásticas Bom, Ju Mas como que é essa lente na câmera? Bora trocar aqui para vocês darem uma olhada Bom, é assim Quando a gente coloca essa lente no sensor full frame Ela fica com essas vinhetas aqui E a gente precisa utilizar a opção de crop na câmera Para tirar essas vinhetas E ficar com o sensor cropado Então Ficando assim A lente equivalente a 20 milímetros Num sensor full frame E eu vou deixar um acete aqui para vocês Caso vocês queiram formar full frame com essa lente E também utilizar um pouco mais ela aberta Bom, vou voltar aqui para o full frame Vocês estão vendo essas vinhetas aqui? Agora a gente vai utilizar uma função Que a câmera tem quando ela é full frame E a gente consegue dar um zoom digital Que não degrada tanto a imagem Que é o digital clear zoom Ela dá um zoom digital de até 4 vezes Agora eu vou dar o zoom aqui Du, dá o zoom de 1.1 Para vocês verem Ele vai dar uma cropada E agora dá o zoom de 1.2 E pronto A gente já consegue utilizar a nossa lente 13 milímetros Com sensor full frame Desse jeito, ó Tá ótimo Já assumiu bastante a vinheta E ela vai ficar mais ou menos equivalente A uma 16 milímetros Cara Uma angulagem ótima de 16 milímetros Com uma lente 1.4 Cara, para vlog É sensacional Para mim não funcionaria tanto Porque eu preciso do 4K em 60p E quando eu coloco em 4K em 60p Essa função de deixar a câmera em full frame É perdida Então seria mais ideal Para as pessoas realmente que fazem vlog com a A7 IV Daria para eu utilizar essa lente aqui Com uma 16 milímetros Show Eduardo, volta aí para o sensor full frame A Sony A7 IV tem um modo de estabilização Que chama Active Que deixa a imagem muito mais estável E cara, realmente deixa muito mais estável E quando a gente utiliza esse modo Active O sensor cropa em 10% Então a gente poderia utilizar o zoom digital de 1.1 E adicionar essa estabilização de Active Muito top E ter uma lente muito estável Eduardo, ativa aí a estabilização de Active Bom, agora está com a estabilização de Active Ligada E agora eu coloco o zoom digital em 1.1 Perfeito Cara, a gente está com uma câmera super estabilizada E com uma lente muito aberta Isso é fantástico Isso é realmente fantástico O que a gente consegue fazer com essa lente E com uma A7 IV Um ponto que eu esqueci de falar Quando a gente está com o zoom digital A gente perde algumas funções Principalmente de tracking Utilizando o zoom digital Então principalmente rastreamento de rosto E de clicar com o foco manual A gente perde nisso Então é bom frisar aqui Que quando a gente utiliza daquela forma A gente abre mão de algumas funções da câmera Jóia? Bom, agora eu vou voltar A minha lente aqui na minha mão Bom, agora aqui com a minha lente na mão A gente vai falar sobre Qual o valor dessa lente Ela é Menos de R$2.500 Eu acabei adquirindo ela numa promoção Porque eu fiquei ali pesquisando na AliExpress E sempre monitorando o valor dela Por R$2.020 Foi o melhor preço que eu vi nela Eu falei Cara, tá barato Comparado ao que Tava flutuando o valor Geralmente o valor fica entre R$2.300 R$2.400 R$2.500 Geralmente fica nesse valor E o que eu aconselho? Coloca ela no carrinho E vai monitorando ali O valor dela E quando ela baixar Você vai lá e compra Tem várias e várias promoções Do AliExpress durante o ano Então Só ficar atento Mas mesmo comprando ela Pelo valor maior De R$2.400 Ou R$2.500 Tá de bom tamanho Por tudo que essa lente Tá oferecendo E a qualidade que ela entrega Eu Tô bem feliz Tô super Super feliz A gente dificilmente vai encontrar Uma lente tão grande Minogular assim Por desse valor Então Só de falando O valor E a gente indo Pelas considerações finais Já é um bom motivo Pra gente adquirir essa lente Primeiro ponto Em questão De valor Realmente Eu acho que não tem Nenhuma lente Comparada Ao valor dessa Que a gente vai conseguir Uma lente tão clara Ela é mais barata Do que a Sigma 16mm A construção dela é melhor Ela é de metal Aqui É de metal Para sol também Nossa Eu não sabia Que o para sol Era de metal Porque o para sol É de plástico Da 35mm E o da 13mm Ela veio de metal Nossa É de metal Então a construção dela É realmente boa Ela tem esse rig Aqui E um design Que pede Poeira Eu acho bacana Isso das lentes Da Viltrox O seu foco É extremamente rápido Porque como Que é uma lente aberta A gente consegue focar Quase tudo A partir de um Pouquíssimos metros Então é bem Diferente da 35mm E da 24mm Que ela tem um buquê Maior Quando você está próximo Mas essa lente Aqui mesmo próximo Ela consegue ter um foco Bem preciso E bem rápido E você pode adquirir Essa lente aqui Principalmente no meu Primeiro link Que vai estar aqui Na descrição A gente encontra Lá na AliExpress Ela chegou Aqui pra mim Sem taxa nenhuma E foi super Super rápido Ela foi comprada No dia 26 do 9 E chegou aqui Também no dia 10 do 10 14 dias Pra chegar Tá chegando Em um tempo super Super rápido E chegou Muito bem feliz Acho que eu falo Muito bem feliz Compra em Viltrox A Viltrox Tá muito boa Bom Eu vou ficando por aqui Não esqueça de deixar o seu like Se você curtiu O link vai estar aqui na descrição Não se esqueça de se inscrever no canal E ativar as sininhas As notificações Para não perder nenhum novo vídeo Aqui do Diário de Homemaker Bom Celso Junior vai ficando por aqui Deixa o meu gigantesco abraço E até o próximo vídeo Falou Tá fazendo barulho nessa cadeira